Ato 4º, cena 3ª. Na tenda de Bruto. Entram Bruto e Cássio. Cássio. Consiste a ofensa, em ter desinfligido pena infamante em Lúcio Pela, em vista de ter sido peitado pelos sardos, sem levar-des em conta minhas cartas a seu favor, porque eu conheço o homem. Bruto. A vós mesmo ofendestes, escrevendo-me a favor dele. Cássio. Em semelhante tempo, não convenhas milçar pequenas faltas. Bruto. Permite que vos fale com franqueza Cássio, mas vos acusam de prurido nas mãos, de traficardiz os empregos, e de vendê-los a sujeitos baixos. Cássio. Eu, prurido nas mãos? Sabeis que é Bruto quem fala desse modo, não fora isso, seria esse o vosso último discurso. Bruto. A corrupção se sente enobrecida pelo nome de Cássio, eis o motivo de esconder o castigo, ora a cabeça. Cássio. Ó castigo. Bruto. Recordai-vos de março. Recordai-vos dos idos desse dia. O grande Júlio não sangrou com justiça. Que malvado pôr nele as mãos, e o apunhalou, se a causa justa não defendia. Como? Dá-se que tenhamos matado o mais notável homem do mundo, só por haver ele protegido ladrões, e que ora os dedos tenhamos de sujar com vis presentes, e de trocar o círculo imponente de nossa dignidade. Por uns poucos tarecos que na mão fechar podemos. Prefiro ser cachorro e uivar a lua, a ser romano de tão baixa marca. Cássio. Bruto, não me irriteis, que eu não suporto. Esqueceis de quem sois, para tomar diz comigo essa atitude. Sou soldado mais experimentado, e, assim, mais apto do que vós, para importais e tais cláusulas. Bruto. Qual? Não sois nada disso, Cássio. Cássio, sou. Bruto. Afirmo que o não sois. Cássio. Não me irriteis, que perco o autodomínio. Pensai na própria vida, desistindo de me irritar. Bruto. Retirate, homem fraco. Cássio. Como? Será possível? Bruto. Escutai-me, pois desejo falar. Terei de o passo ceder a vossa cólera. Assustar-me, quando um louco me fixa. Cássio. Ó deuses, deuses. Ver-me forçado a suportar tudo isso. Bruto. Tudo isso. Mais ainda. Amofinaivos, até romper-se o coração altivo. Aos escravo, mostrai toda essa cólera, vossos servos deixai cheios de medo. Precisarei curvar-me. Estar atento ao menor gesto vosso. Conservar-me de pé, ou rastejar, de acordo sempre com vossa rabugice. Pelos deuses, tereis de digerir todo o veneno de vossa bile, ainda que com isso venhais a arrebentar. Sim, de hoje em diante, vou divertir-me a vossa custa, rir-me quando vos vir raivoso. Cássio. A isto chegamos. Bruto. Afirmastes que sois melhor soldado. Pois demonstrai-o, apresentando a prova de que tem fundamento essa jactância, que folgarei com isso. Gosto sempre de aprender algo com pessoas nobres. Cássio. De todo jeito me ofendestes, bruto. De todo jeito. Disse, mais antigo soldado, não melhor. Disse, realmente, melhor. Bruto. Pouco me importa o que dissestes. Cássio. César jamais teria tido o ousio de irritar-me a esse ponto. Bruto. Calma, calma. Vós é que, César vivo, não terias coragem de a tal ponto provocá-lo. Cássio. Não teria coragem. Bruto. Não. Cássio. Como? Não ousaria provocá-lo. Bruto. Não se atreva, pelo amor à vida. Cássio. Não confie demais em meu afeto, que eu posso fazer algo de que venha depois a arrepender-me. Bruto. Já fizestes alguma coisa de que deveriais estar arrependido. Não contém, Cássio, terror algum vossas ameaças. De tal modo me ampara a honestidade, que por mim passam como o vento ocioso, de que nem me apercebo. Recusastes-me certa quantia, que mandei privar-vos. Não sei fazer dinheiro por processos pouco recomendáveis. Preferir acunhar o coração, e todo o sangue, gota por gota, transformar em dracmas, a arrancar das calosas mãos dos rústicos, por processos esconsos, suas tristes farandolagens. Para o pagamento de minhas legiões, se destinava quanto então vos pedi, imunegastes. Era de Cássio tal procedimento. Teria eu respondido a Caio Cássio por semelhante modo. Quando Marco Bruto ficar interesseiro, a ponto de esconder dos amigos vismoedas, deixai em forma, ó deuses, vossos raios, e reduziu a nada. Cássio. Essa quantia, não vou-la recusei. Bruto. Sim, recusaste-la. Cássio. Afirmo-vos que não. Minha resposta vos foi levada por um mentecapto. O coração me partiu bruto ao meio. O amigo sabe desculpar as faltas de seus amigos, mas as minhas, bruto deixa maiores do que são realmente. Bruto. Só o fiz depois de lhe sentir o efeito. Cássio. Afeição não me tendes. Bruto. Não me agradam vossos defeitos. Cássio. Nunca o olhar amigo, deveria enxergá-los. Bruto. Não os vira o olhar do adulador, embora fossem tão grandes quanto o Olimpo. Cássio. Vinde Antônio. Jovem Otávio, vinde, para em Cássio sozinho, vos vingardes, que ele se acha enfarado do mundo, estando odiado por quem tanto e tanto ama, provocado pelo seu próprio irmão, tratado como qualquer escravo. Suas faltas todas são escritas de cor, para me serem atiradas aos dentes. Ó, quisera pelos olhos chorar o próprio espírito. Eis meu punhal, o peito nu vos mostro, no qual se encontra um coração mais caro do que a mina de Pluto, mais valioso do que o próprio ouro. Sendo tu romano, arrancamo do peito. Recusei-te ouro, mas dou-te o coração em troca. Fere-o como o fizeste no de César, porque estou certo de que no auge do ódio, lhe tinhas mais amor do que puderas em qualquer tempo, dedicar a Cássio. Bruto, guardai esse punhal, ficai colérico quanto vos aprover, sois livre nisso. Fazei o que entender-des, a desonra será divertimento. Ó Cássio. O jugo recebestes ao lado de um cordeiro, no qual se contém cólera tal como fogo na pederneira, que, batida muitas vezes, revela passageira faísca, e, logo, torna-a ficar fria. Cássio. Terá vivido Cássio apenas para ser objeto de escárnio e de risada de seu querido Bruto, quando a magoa e os úmores revoltos o deixavam perturbado de todo o... Bruto. Ao dizer isso, também tinha os úmores revoltados. Cássio. Concedeis-me esse ponto. Dá-me a mão. Bruto. E o coração também. Cássio. Ó Bruto. Bruto. Que houve. Cássio. Não me tem desamor bastante, para desculpar-me nas horas em que o gênio violento que de minha mãe me veio, me faz ficar ingrato. Bruto. Tenho, Cássio. E de hora avante, sempre que com vosso Bruto vos excederdes, há de Bruto pensar que é vossa mãe quem deblatera, e em paz vos deixará. Barulho no interior. O poeta, dentro. Deixai-me entrar. Preciso ver os generais. Entre eles há desacordo. É mal ficar em sóis. Lupício, dentro. É proibida a entrada. O poeta, dentro. A morte, apenas, me poderá deter. Entra o poeta, seguido de Lucílio, Titínio e Lúcio. O poeta. Vergonha, generais. Que estáis pensando? Sede amigos, um do outro ficai perto. Mais anos do que vós já vi, dê certo. Cássio. Ah! Que rimas péssimas as deste cínico. Bruto. Fora logo, vagabundo. Fora tipo lascivo. Cássio. Suportai o bruto, que ele é assim mesmo. Bruto, suportá-lo. Quando ele conhecer o seu lugar. Qual é a utilidade, numa guerra, desses versistas tolos? Fora bobo. Cássio. Saí logo. Depressa. Retirai-vos. Sai o poeta. Bruto. Vós, Lucílio e Titínio, aos comandantes, dizem que tratem de alojar as tropas, para a noite passarem. Cássio. Depois disso, voltai em companhia de Messala, o mais presto possível. Saí, Lucílio e Titínio. Bruto. Uma copa de vinho, Lúcio. Sai, Lúcio. Cássio. Nunca imaginará que pudesseis estar tão irritado. Bruto, ó Cássio. Sofro, há um tempo, tantas dores. Cássio. Uso algum, não fareis do são os princípios que vos são os caros, se atenção prestar-des aos males transitorios. Bruto. Nenhum homem suporta a dor como eu. Por se é está morta. Cássio. Como, por se é? Bruto. Morreu. Cássio. Como escapei com vida, contrariando-vos. Ó perda comovente e insuportável. De que morreu. Bruto. Da dor de minha ausência e de pesar, por terem aumentado tanto as forças de Otávio e Marco Antônio. Recebi a notícia desse fato, ao mesmo tempo que a de sua morte. Desvairada ficou, e, aproveitando-se de a terem só deixado alguns momentos, engoliu fogo. Cássio. E assim morreu. Bruto. Morreu. Cássio. Ó deuses imortais. Volta Lúcio, com vinho e tochas. Bruto. Não falemos mais dela. Agora dai-me uma copa de vinho. Nisto, Cássio, sepulto todo sentimento baixo. Bebe. Cássio. O coração sedento, se me mostra de tão nobre penhor. Enche-me a taça, Lúcio, até transbordar. Em se tratando da amizade de Bruto, nunca muito, quanto eu venha a beber. Bebe. Bruto. Entrai Titínio. Volta Titínio com Messala. Bem-vindo, bom Messala. Ora assentemo-nos ao pé aqui da tocha, e conversemos sobre as necessidades do momento. Cássio. Ó por se, já morreste. Bruto. Não falemos mais nisso, por obsequio. Bom Messala, nestas cartas, informam-me que Otávio e Marco Antônio vêm ao nosso encontro com forças poderosas, e que para Filipos, ora a expedição dirigem. Messala. Recebi cartas de teor idêntico. Bruto. Sem mais nenhum acréscimo. Messala. Fora da lei por editais os pondo, Otávio, Antônio e Lépido fizeram perecer sem senadores. Bruto. Nesse ponto, divergem nossas cartas. As minhas falam de 70 mortos por essas proscrições, Cícero, um deles. Cássio. Cícero, um deles. Messala. Cícero está morto por proscrição, também. Essas notícias vos vieram, meu senhor, de vossa esposa. Bruto. Não Messala. Messala. E a seu respeito, nada vos informam. Bruto. Nada Messala. Messala. É extraordinário o caso. Bruto. Por que perguntas isso? Dizem algo a seu respeito as vossas. Messala. Não, senhor. Não, senhor. Bruto. Se sois romano, revelai-me tudo. Messala. Como romano, então, ouvi a verdade. Morreu, é certo, e por maneira estranha. Bruto. Nesse caso, adeus por si, adeus por si, morreremos todos, Messala, é certo. O pensamento de que ela, um dia ou outro deveria também morrer, me dá coragem para suportar esse golpe. Messala. É assim que os grandes homens devem sofrer as grandes dores. Cássio. Adotou como vós, certos princípios, mas nesse ponto, a minha natureza se confessa impotente. Bruto. E agora, vivos, voltemos ao trabalho. Que direis de marcharmos, já já para Filipos. Cássio. Não me parece bem. Bruto. Vossas razões. Cássio. É melhor que o inimigo nos procure. Esgotar os recursos, os soldados se cansarão em prejuízo próprio, enquanto nós, ficando aqui parados, estamos descansados, protegidos e prontos para o embate. Bruto. As razões boas, devem ceder lugar para as melhores. De Filipos, aqui os moradores só a força se nos mostram dedicados, pois as contribuições têm sido dadas com muito má vontade. Se o inimigo fizer esse percurso, os efetivos reforçará, de certo, aqui chegando com tropas repousadas, e acrescidas e de ânimo elevado. Essas vantagens ficarão anuladas, se em Filipos formos fazer-lhe face, atrás deixando todos os moradores desta zona. Cássio. Bondoso irmão, ouvi-me. Bruto. Com licença. Deveis, ainda, observar, que já pusemos os amigos a provas excessivas. Nossos quadros estão mais do que cheios, nossa causa, madura. Dia a dia, reforça-se o inimigo, nós, no ápice, já atingimos o ponto de descida. Os negócios humanos apresentam altas como as do mar. Aproveitadas, levam-nos as correntes à fortuna, mas, uma vez perdidas, corre a viagem da vida entre baixios e perigos. Ora flutuamos na maré mais alta. Urge, portanto, aproveitar o curso da corrente, ou perder nossas vantagens. Cássio. Bem, uma vez que assim quereis, sigamos para Filipos, que também iremos encontrar o inimigo nesse ponto. Bruto. O negrume da noite baixou sobre nossa conversação, sendo preciso, que a natureza acate as ordens dadas pela necessidade. Concedamos-lhe como sovinas, pois, o modesto óbolo de um pequeno descanso. Já tratamos de todos os assuntos. Cássio. Já. Boa noite. Levantaremos amanhã bem cedo, e logo partiremos. Bruto. Lúcio. Volta Lúcio. Atoga, passai bem. Bom Messala. Boa noite Titínio. Boa noite e bom repouso, meu nobre, nobre Cássio. Cássio. Oh, caro irmão. Quão triste foi o início desta noite. Que jamais a discórdia nos divida, de novo, o coração. Nunca mais Bruto. Bruto. Tudo passou. Cássio. Boa noite, caro amigo. Bruto. Boa noite, mano. Titínio e Messala. General, boa noite. Bruto. Boa noite para todos. Sai em Cássio, Titínio e Messala. Volta Lúcio, com a toga. Dá-me a toga. E o instrumento, onde está? Lúcio. Aqui na tenda. Bruto. Falas com tanto sono. Pobre criança, não te culpo, não tens dormido nada. Vai chamar Cláudio e mais alguns serventes, dormirão aqui dentro em travesseiros. Lúcio, Varro, Cláudio. Entram Varro e Cláudio. Varro. Chamaste-nos senhor. Bruto, por obsequio, dormi dentro da tenda. Pode dar-se que eu vos acorde, para mandar algum recado ao Mano Cássio. Varro. Se for do vosso agrado, não dormimos. Bruto. Não, assim, não. Deitai-vos, bons amigos. Talvez mude de ideia. Olha aqui Lúcio, o livro que eu pensava ter perdido. No bolso o achei da toga. Varro e Cláudio deitam-se. Lúcio. Eu bem sabia, que vossa senhoria não modera. Bruto. Se paciente comigo bom menino, estou muito esquecido. Ser-te-á fácil manter abertas mais alguns instantes as pálpebras pesadas, e uma ou duas modulações tirar desse instrumento. Lúcio. Sim meu senhor, se for do vosso agrado. Bruto. Perfeitamente meu menino. Faço-te cansar demais, mas sempre foste dócil. Lúcio. É meu dever senhor. Bruto. Mas fora justo que eu não te forçasse no cumprimento dele. O sangue, moço, seio perfeitamente, quer repouso. Lúcio. Já passei pelo sono, meu senhor. Bruto. Fizeste bem, e vais dormir de novo. Será por pouco. Caso eu fique vivo, será bom para ti. Música e canto. A toada é de pessoa sonolenta. Ó sono criminoso. A plumbia clava, deixas cair em cima de meu pajém, quando ele toca música. Boa noite gentil menino. Não serei grosseiro, fazendo-te acordar. Se cabeceares, quebrarás o instrumento. Vou tirá-lo. E agora, meu menino, bom repouso. E ora vejamos. Não tereis deixado virada a folha onde parei de ler. Parece que é esta mesma. Entra o fantasma de César. Que luz péssima há desta vela. Ó, quem vem lá. De certo é a fraqueza da vista que me mostra tão feia a aparição. Vem do meu lado. És qualquer coisa. Alguma divindade, algum anjo, talvez, qualquer demônio, que o sangue, assim, me gela, e me arrepia, de tal modo, os cabelos. Quem és? Fala. Fantasma. Teu espírito mau, bruto. Bruto. Ao que vens? Fantasma. Dizer-te que em Filipos nos veremos. Bruto. Muito bem. Quer dizer que ainda he de ver-te. Fantasma. Sim, em Filipos. Bruto. Pois que seja. Em Filipos nos veremos. Desaparece o fantasma. Agora que eu estava encorajado, foi que desapareceste. Mau espírito, quiserá ainda falar contigo um pouco. Pequeno, Lúcio, Varro, Cláudio, Cláudio, senhores, despertai. Lúcio. Senhor, as cordas não estão boas. Bruto. Pensa que ainda se acha a tocar o instrumento. Lúcio, acorda. Lúcio. Senhor. Bruto. Sonhaste, Lúcio, para assim gritares. Lúcio. Se gritei, meu senhor, não sei. Bruto. Gritaste. Não viste nada. Lúcio. Nada, meu senhor. Bruto, então dorme de novo, Lúcio. Cláudio. Companheiro, desperta. Varro. Senhor. Cláudio. Senhor. Bruto. Por que gritais no sono desse modo? Varro e Cláudio. Nós gritamos senhor. Bruto. Gritastes. Vistes, acaso, alguma coisa? Varro. Não vi nada senhor. Cláudio. Nem eu senhor. Bruto. Recomendai-me, então, ao mano Cássio, e lhe dizei que parta com seus homens logo que amanhecer, que hei de segui-lo. Varro e Cláudio. Pois não senhor. Dar-lhe-emos o recado. Saem. Tchau. 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 Tchau.